Olá meu povo, olá pessoal! Pra você que assiste o meu canal, como é que vocês estão, hein? Na preguicinha ou na disposição? Gente, eu não liberei vídeo antes desse, né? Eu acho que eu só vou liberar esse vídeo aqui com dois dias de diferença entre um e outro porque foi bem corrido no salão. Como eu não vou atender, é hoje à tarde, hoje é sexta-feira. A gente não vai atender hoje à tarde porque é a festa da Escolinha José Miguel e no sábado é a festa dos aventureiros aqui na igreja. Então a gente não marcou ninguém pra esses dias em compensação que estamos atendendo nos dias anteriores da festa, né? Então tem muita gente pra gente atender. Não tive tempo, ontem foi super corrido. A última vez que eu gravei pra vocês foi na Quinteguim, foi pra academia. Hoje foi super corrido e já estamos aqui no pique porque já vamos começar a trabalhar. Vou atender só agora pela manhã no salão. Junho tá ali preparando o café, eu tô esquentando aqui um queijinho pra gente tomar café e eu me ajeitar o cabelo pra poder atender a primeira cliente, né? Aí hoje de tarde tem festinha da festa da colheita da Escolinha José Miguel. A gente vai, né? Vai as amigas da gente também. Então eu vou levar vocês pra acompanharem nessa nossa rotina. Hoje também aqui no salão não dá pra gravar. Eu sei que vocês gostariam de gravar, que eu gravasse a rotina dentro do salão, eu trabalhando, mas não é toda cliente que quer aparecer, né? Meu povo. Então na hora que eu tô com cliente não dá pra gravar. Eu vou ver se eu peço pra Junho gravar assim, sem mostrar muito a cliente, né? Porque tem cliente que não quer aparecer. Mas é por isso que eu não gravo, entendeu? Mas vamos ficando com a gente. Sexta-feira no salão. Eu já estou esgotada. Hoje eu acordei morrendo do outro cabeça. Ontem foi a festinha do meu sobrinho e a gente comeu muito assim, muito doce, coisinha de festa. E hoje eu acordei morrendo do outro cabeça. Aí já tomei um remedinho. Tô melhor. Eu achava que hoje eu ia acordar ruim, doente. Mas vamos embora, vai dar tudo certo. Do nada! Olha nós! Vamos pra roça, meu povo! Ei, mostra aí, Zé Rian. Olha, vem cá. Mostra aí, Zé. Vamos embora pra roça. Olha o pai ali. Olha todo estilo, roupa de gringo. Vamos embora pra escolinha dos meninos. Vamos embora! Se inscreva. 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 Agora, Somos, E amando, Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E poder usar. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E aí, Se inscreva. E aí, Se inscreva. E aí, 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 E eu gostaria também de agradecer a cada um dos aventureiros da Associação Pernambucana que participava de aventurinho. Deus abençoe vocês e amém! Amém! Pastor Yumi, foi muito bom estar aqui com vocês, com todos os aventureiros da Associação Pernambucana. E o cara vai me... Vamos para o Aventurinho! Tchau! Eu sou assim, não foi tão bom participar com o pessoal da nossa terra, querida, filha do sol, eu sou uma missão, que é o início da terra maior, agora que você está no prato, vai conseguir a missão, a horas, boas, boas, no cuento! Obrigado, Aventurinhos da Missão Alagoas, que a alegria é ter vindo essa aventura com você e vermos as melhores aventuras no Carleta Palmeiras. Vamos lá, vamos lá, alegria, está na hora, e agora, com o Diego, que aventureiro, da união, com a Corte, na Cileira, e agora, vamos lá, vamos lá!